Come follow me Comentários no negócio, porque essa música tem mais de uma versão Eu deixei certinho aí, a que eu uso no final Dos vídeos, e bom, fala rapaziada Chegue que esse conteúdo é silly Hoje eu vou falar um assunto, na verdade eu vou colocar aqui A minha opinião sobre o que eu acho em relação A começar um personagem do zero No Tibia, ou comprar um personagem Ou melhor, ganhar um leilão de personagens No site do Tibia, mas antes você já tá ligado Você já vai esfarelar o nitrogênio Líquido aí em cima desse like, para aquela Fortalecida na firma, se inscrever aí também E é claro, me seguir na minha live, o link tem na descrição Também, beleza? Então dá uma olhada aí, segue a calma E bora pro vídeo. Bom, já fazem aí Umas seis semanas desde que foi implementado No Tibia o sistema de leilão, que não deixa De ser uma venda de personagens no jogo Fazendo assim com que facilite pra muitas pessoas Queiram elas voltar a jogar Tibia ou até mesmo Comprar personagens pra ganhar uma war No jogo. Enfim, tem personagem de tudo que é tipo De todos os sabores e gostos Tem lá no site. E como não tem um preço definido Do que que vale ou não vale a pena, muita gente Ficou confusa com esse tipo de Marketing, né? Será que esse personagem aqui Tá valendo tudo isso? Ou se eu pegar essas Tibia coins E investir num personagem do zero Não é melhor? Bom, eu vou fazer aqui uns comparativos Pra vocês entenderem o que que eu penso sobre isso Primeiro eu quero deixar claro que o que vai valer A pena, é sempre aquela questão que eu coloco O que que você pretende fazer no Tibia Embora eu não vou entrar em detalhes nisso, até porque eu já falei Em outros vídeos do porquê que depende do que você Quer fazer no Tibia. Nessa situação em específico Também é assim. Porque dependendo da utilidade Que você der pro seu personagem E a forma de jogo que você joga vai variar De acordo com cada caso. Digamos que você entrou no Tibia Quer ver os vídeos no Nalo e aí, curtindo os RPG Quer vivenciar essa parte do jogo Esse é um dos poucos cenários em que eu acredito Que vale mais a pena começar um personagem Do zero. Apesar de demorar mais Você vai ter controle total do seu personagem Desde o começo e vai aproveitar mais o jogo Porque a partir do momento que você compra qualquer char No Tibia, você já tá atalhando um monte de coisa Por isso seu objetivo é alcançar A maior parte do conteúdo do jogo É mais interessante começar um personagem do zero Mas se seu objetivo é se focar em Uma coisa em específico, alguma quest Que seja de level alto. Por mais que ainda é dentro Dessa área de exploração do jogo Eu acho que vale mais a pena comprar um personagem pronto Pra você ir lá em específico onde você quer Entende? Então tipo, varia muito de cada caso Se você quer aproveitar o jogo inteiro Desde o começo ou se você quer algo em específico Se você é um player que tá voltando A jogar Tibia agora, não tenha dúvida de que Comprar um personagem é a melhor opção Por quê? Aqui eu tô na página do site Onde tem as ofertas dos personagens E eu vou filtrar aqui, sei lá, Belobra por exemplo Que é um dos servidores que eu joguei e eu sei que tem Bastante gente. E lembrando que aqui a gente pode Colocar a faixa de level, então eu vou colocar Aqui, sei lá, de 50 a 100 Por exemplo. E vou dar um apply. E olha só Aqui já tem um perfeito exemplo do porquê que eu acho Que vale a pena comprar um personagem Esse share aqui de baixo tá por 75 Tibia coins e já vem com itens Sem contar que ele é level 92 e é 1ms O ml aqui não tá bom, mas também não tá Tão ruim assim. Tá ok Mas olha o caso desse aqui de cima, por exemplo, 250 Tibia coins. O cara é level 65 Mas tem 100 de distance Por isso que ele tá cobrando um pouco mais Aqui também é o caso, eu não sei se vale tudo isso aqui Provavelmente sim Que o cara tá com 75 GML e tem os itens Eleva os 58 Mas 75 GML é mais alto que esse aqui de cima Que a gente viu Aqui tem um EK com os itenzinhos 125 Tibia coins E se você tomar por base Que Tibia coins 250 Varia entre 50 e 60 reais Você vai ver que isso daqui é muito mais barato Por quê? Na grande maioria dos casos Você vai gastar muito mais Do que essas pessoas que estão vendendo os personagens Estão pedindo pelo char Naquele que eu peguei de exemplo O cara é level 92 Embora dê pra upar um char Dependendo do servidor Com 75 Tibia coins só Ou até 100 O tempo que você vai levar pra fazer isso É muito grande Então dependendo do caso É muito melhor você ir ali Pagar essas 75 Tibia coins Comprar um char Que vai te salvar um tempo muito grande Principalmente Se a pessoa não é tão familiarizada com o jogo E não sabe rushar o personagem O que inclusive é outro caso Se você já tem experiência com Tibia E quer um personagem Pra começar a jogar de novo Cara, pega um personagem level alto E aprende um pouco sobre as hunts do jogo E o que que é melhor de upar E já era Pau na máquina Que vale muito mais a pena Pra quem quer rushar Pegar um char já level alto E conforme vai upando O personagem valoriza ainda mais A pessoa que isso vai um dia vender Esse é um negócio que os players Tem feito há muito tempo já Só que era black market E agora não é Isso que eu só olhei por cima As informações ali da venda Eu nem abri pra ver se o char Tem runas do bestiário Se tiver vale mais ainda Vale mais eu digo Vale mais a pena Comprar se o char tiver barato Porque é mais um tempo Que você teria que se dedicar A fazer os bestiários Pra conseguir uma runa Ou mais que uma Sei lá Vocês entenderam E outra coisa muito importante Que é bom vocês olharem Se estiverem procurando Um personagem pra comprar Tudo que o personagem tem Outfit Montaria Adon Runa do bestiário Até as quests mais longas Acessos Skill Enfim Tudo essas coisas Normalmente são muito desvalorizadas Na hora de alguém vender o personagem Isso pra ficar em conta Pra quem vai comprar o personagem Devido a grande concorrência Que tem na venda de personagens Não adianta você necessariamente Pedir o que o personagem vale O que não significa Que alguém vai comprar Pelo contrário Tem muito char sendo vendido Se vocês olharem ali Antes tinha mais de 6 mil ofertas Só hoje nessa data Que eu gravei o vídeo Sem contar as ofertas Que já foram E as que ainda vão vir Então pra quem vende É complicado E o que acontece É que as vezes Os preços acabam caindo muito E é aí que você tem Que ficar de olho Porque tem personagens Que as vezes tem Dummies pra treinar skill Itens da store Se isso interessa a você Tem personagens Que as vezes tem Mais de um dummy Por um preço muito barato Então vale muito a pena Pra quem vai comprar Presta atenção nisso também Deem uma olhada O que tem na store As vezes tem um monte De montaria da store Que acaba desvalorizando Por conta disso que eu falei Da concorrência Que tem muita gente vendendo E é claro Que não pode esquecer Que isso na verdade É um leilão E não uma venda direta Mas também Ironicamente Por ter muito share Que passa batido E um que outro Que vê E não é difícil Comprar um personagem Pelo preço que o dono pediu Então também Tem que ficar esperto Quando que é a data Que acaba o leilão Olhando assim É claro que parece Que tem muita vantagem De comprar o share Realmente tem bastante Até porque Como eu falei É bem específico O caso em que você Vai começar um personagem Do zero Eu diria que isso Puxa mais pro lado De quem curte bastante O jogo E quer aproveitar Fazer todas as quests Que vocês estão ligados Que no tibia As vezes tem quest Que se você não fizer Uma vez Nunca mais Task também O personagem não fez task Você tá ferrado Se upar demais Eu digo Então tem várias coisas Que se você não tiver Um personagem Que foi upado linearmente Fazendo as quests Você não vai conseguir Ter de novo Então isso é bem específico Agora se você só quer Jogar o jogo mesmo Então personagem bom Você pode comprar Qualquer um aí Do leilão de share E tá safe Mas nesse caso Prestem atenção Numa coisa Mais importante ainda Pra que vocês Não coloquem O dinheiro de vocês fora Se liga Tem muito share Que tá barato no leilão Tem Mas também tem muito bola 8 Cuidado Deem uma boa pesquisada No personagem E que situação Ele se encontra Como assim Tem muito share Que vem com os itenzinhos E parece ok Só que na verdade O cara já fez um monte De quest E os itens Ele já pegou tudo pra ele E isso dá pra ver também Nas informações do personagem As quests Que o personagem já fez Então as vezes Você pega ali Um personagem level 80 Mas o cara já fez a POI Só um exemplo Tá Fazer qualquer outra quest De qualquer level Principalmente level mais alto Que pode fazer várias quests Importantes Pro personagem Então fiquem atentos a isso Outra coisa Principalmente em servidor PVP Retro PVP Hardcore Hardcore o contrário Costuma as vezes Ser mais caro o personagem Pra vender as mortes Enfim Assunto de outro vídeo Mas se você vê Uma oferta boa Pesquisa Pra ver se o personagem Não tá hunted Naquele server Senão não adianta nada Você vai lá Compre o personagem E os caras nem deixam Você caçar Nem fazer nada E aí você caiu no bait E era exatamente por isso Que o personagem tava barato As vezes o personagem Tá barato Não porque vale a pena E o cara precisa vender Mas porque tem alguma Pegadinha por trás É claro que isso Não ia ser diferente né Se já rolava no black market Imagina agora Se você for comprar um personagem Em rookgaard Com itens raros Já tá ligado né Fica esperto Fiz um vídeo sobre isso Vai tá aqui em cima no card Falando sobre os golpes Que a galera tem dado Com chars em rookgaard Então fica ligeiro Assiste o vídeo lá Pra você não cair neles Quero mandar um salve aí Pro mano que comprou meu char Muito obrigado aí cara Eu coloquei lá no outro vídeo Que eu tava vendendo personagem E alguém comprou Então muito obrigado mesmo Tá aí a print do recibo Entre aspas Cuidado pra não cair em golpe também Esse aí é o recibo original Então comparem com o de vocês Pra ver se vocês venderem mesmo Personagem Não tem link nenhum pra clicar É só isso daí que aparece Tem um outro e-mailzinho também Que é mais ou menos parecido Que é a própria Subsoft Mana Então fiquem espertos No endereço ali em cima Espero que você tenha gostado Desse vídeo aqui Espero ter te ajudado Não posso te dizer O que é melhor ou pior Porque depende da sua situação Mas use as informações do vídeo Pra ver o que você pode fazer Fica esperto nas dicas Que eu passei também Aí no fundo tá rolando Aquela gameplay de Nostauros Esse daí é meu char Se quiser pode me adicionar Manda mensagem Tá mojou É um servidor 7.4 Vou deixar o link aqui na descrição Pra você criar sua conta Se você for novo aqui Não deixe de se inscrever E ativar as notificações Não esquece de passar na minha live O link tá aqui na descrição A partir das 7 horas Você tem live É isso aí pessoas Não esquece de perder o vídeo Porque é muito importante Um abraço alusão E fui E halfway E aí E aí E aí Tchau.